Saudações, estou aqui com a Irene Barros, aluna do programa Coluna Blindada. A gente veio bater um papo aqui, como que está sendo a sua experiência durante o programa. Se apresenta aí, Irene. Satisfação falar com você. Olá, doutor. Prazer, meu. Eu, sim, tenho me sentido muito grata por ter conhecido esse curso, ter me aparecido no Instagram, ter me enxogado isso e eu fiquei curiosa e tal. E estou aqui, estou fazendo. E pra mim, assim, depois de ter passado por médicos, fisioterapeutas, essas sessõezinhas que eles fazem com a gente, não rende muito e a gente quer andar pra frente e demora. Encontrei o curso e estou entendendo agora o curso melhor depois de um tempo. E pra mim está sendo, assim, maravilhoso. as dores têm realmente acontecido, igual você tem colocado, que tem que centralizar. E eu senti a cervical, toda semana eu ficava travada o pescoço, ombros e hoje nem isso não está travando. E pra mim tem sido maravilhoso. Perfeito. Deixa eu entender. Qual que, de onde você está falando, Irene? Quantos anos você tem? A sua profissão? Me explica um pouquinho melhor pra saber como que causou o problema e como que a gente está conseguindo resolver isso através de coisas simples que você faz aí na sua casa mesmo. Isso, é, eu sou cabeleireira, né, mais de 20 anos na profissão, muita sobrancelhas, usando muito o lado direito, né, braço e maquiagem sempre nessa posição. Aqui descobri muito, depois de muitas dores, descobri que eu tenho hernia de disco e o médico queria fazer infiltração. Eu não aceitei, depois de ver que realmente, os efeitos colaterais, né, dela, aí lhe encontrei, né, lhe encontrei, fui pesquisar a respeito, assinei o curso. E eu moro aqui no meio da Amazônia, aqui, eu moro em Placas, no Pará, né. Que legal. Não sei se vocês já ouviram falar, lógico, né, da rodovia Transamazônica, ela passa no meio da minha cidade, né, E eu faço o curso, estou fazendo aqui na minha casa, né, com a maior facilidade, porque para isso aqui é maravilhoso. A gente seguindo, aprendendo a seguir os exercícios, a gente realmente consegue, eu tenho conseguido. Perfeito. E me diz uma coisa, como que era a sua escala de dor de 0 a 10? Quanto que era? A minha escala de dor, eu posso falar, tipo, 8 todos os dias, muita medicação, já tomei muita medicação, muitas injeções e eu estava realmente desesperada. E assim, eu sinto, assim, que realmente foi uma coisa de Deus mesmo eu ter encontrado o seu curso. Porque foi muito, eu sofri muito com dores. E como é que você está hoje? Como que você me diz, ter encontrado esse curso, o quanto você melhorou? Quanto por cento? Me diz aí, gente. Olha, eu hoje, eu posso dizer que eu melhorei já 70%. Perfeito. Quantas sessões que você fez? Eu estou na décima quatorze, no treino de décimo quatorze. Décimo quatorze, equivalente a duas semanas de exercício, certo? Isso, isso. Porque eu comecei os treinos e fui deixando dia a dia, esquecia, não fazia, não estava dando ênfase, né? Agora, depois que eu comecei a pegar firme, realmente eu tenho sentido a diferença. É, e se você conseguir seguir o passo a passo, vamos chegar nesse cem por cento, tá, Irene? A gente quer fazer com que você... Sim, e eu estou sem analgésicos. A dor está centralizada e eu estou sem analgésicos. Porque eu tomava todo dia, às vezes três vezes ao dia. Ah, então você já teve uma melhora. Esse é o meu objetivo, que você elimine os remédios, né? Trate o seu corpo de uma forma natural. E me diz uma coisa, por que você indicaria esse programa para outras pessoas? Não, assim, eu indicaria porque hoje eu sei que a vida de todos é corrida, né? E para você sair, tipo, o fisioterapeuta não é desvalorizando os que trabalham de forma mesmo convencional, né? Mas se você tem a facilidade de você conseguir, você tem os treinos em casa, como eu tenho feito, né? O horário que você consegue, né? Tipo, essa noite eu fiz, era 22 horas, né? Então, para que é melhor? E outra coisa, realmente são treinos que funcionam, né? São que funcionam. Para mim tem funcionado e eu tenho visto relatos de muitos aí que foi uma das ênfases, que me deu ênfase. Foi eu estar vendo as pessoas realmente falando que estão melhorando e tal, coisas até piores do que o que eu sentia, né? Então, eu recomendo sim, lógico, com certeza. Tinha que multiplicar, eu creio, porque... Exato. Um dos meus objetivos, Irene, com conteúdo gratuito no YouTube é atingir milhões de pessoas. Isso, a gente já está com o maior canal de fisioterapia do Brasil, a gente já ajuda milhões de pessoas. E aí, a gente tem um conteúdo que é pago, que é bem acessível. O meu objetivo é democratizar o acesso ao tratamento de uma forma natural, sem ficar dependendo de remédios e até mesmo evitar cirurgias. A gente voltar a fazer o que a gente precisa, o que a gente gosta, o que a gente necessita. Voltar a trabalhar, fazer o seu hobby preferido. Porque o seu hobby, a gente fala assim, você sempre foi muito ativa, né, Irene? Sim, sim. E pela dor, você ficou um pouco limitada e deixou de fazer o que precisa ser feito. Com certeza. Parei de ter constância, né? E eu vejo hoje o que isso me causou, né? Tipo, fiz 50 anos. Você vai perdendo o máximo muscular, né? E nisso, toda situação, a vida toda trabalhando, forçando muito, né, por um lado, alimentação, né? Que depois de uma certa idade, agora tem o quê? Dois anos que eu descobri que eu tenho intolerância à glúten e à lactose. E a vida toda inflamando, né? Porque a gente já sabe, se você não tem esse problema, mas a gente já sabe que lactose e glúten, elas inflamam. Então, imagina a pessoa que tem já a intolerância, igual eu. E uma boa notícia pra você, que você nem chegou, você vai ter três cardápios anti-inflamatórios. Sim. Que são preparados para uma nutricionista dentro do programa. Então, chegando no próximo passo, você pode baixar esse conteúdo e lá você terá todas as orientações em relação aos alimentos que causam inflamação e os alimentos que são anti-inflamatórios. E você tem um shake poderoso, que eu falo assim, é o shake poderoso anti-inflamatório. E você pode fazer com recursos naturais aí na sua casa, que vai ajudar a potencializar toda essa inflamação que a gente acaba adquirindo pelos alimentos. Sim. E vai ajudar no seu corpo de uma maneira geral, né? Sistêmica. Então, assim, Irene, eu gostaria de agradecer pelo bate-papo, obrigado de coração, pela confiança, gratidão. Sem você também não colocar em prática, você percebe que não vai funcionar. Então, eu sempre digo assim, as pessoas que vão comprar e vão deixar ali de lado, eu digo que é gastar dinheiro. E outra coisa que eu queria frisar, né? Porque se sabe hoje quanto que custa uma sessão presencial, né? Então, fiz o terapeuta. E eu estava olhando lá sua cartela de cursos e tal, de formação. Falei, cara, o cara é potente. Então, se fosse para a gente pagar presencial, uma sessão conciliou, imagina. Então, esse valor que se paga por mês, para você ter todo esse conteúdo que nós temos, olha, não é querer falar para você aumentar, né? Sim, mas vai chegar o momento. Está, assim, uma perfeição, viu? Mas eu acho que não se encontra. O meu objetivo é democratizar mesmo o acesso. Então, por isso que eu deixo um valor mais acessível para atingir mais pessoas. Então, assim, por isso que eu peço referência dos alunos para ter esse relato, Irene. Por isso que eu agradeço pela confiança, pelo seu tempo aqui de estar batendo um papo comigo. Para as pessoas que talvez estejam assistindo o nosso bate-papo aqui. Vou disponibilizar isso no YouTube, nas redes sociais, para que as pessoas conheçam, né? Você relatando a sua experiência e fico convite para as pessoas que querem se tornar o meu aluno ou a minha aluna. É apenas um convite, o link estará na descrição. A Irene, assina embaixo. Bom investimento, Irene. Ah, não, com certeza. E quando estiver perto de vencer, eu já quero renovar e tal. Não tem como fugir, né? Então, como eu sempre falo, nosso lema é uma vida livre de dor, ser feliz e saudável, né? Hashtag tamo junto, fiz o preze. Obrigado, gratidão, Deus abençoe. E o link está na descrição. Até mais. E eu quero aqui lhe agradecer, doutor, porque o Senhor é coisa de Deus, viu? Amém. Iluminado. Se Deus continue lhe abençoando, lhe dando sabedoria. A você e a sua equipe. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.